Só fui enganado porque estava enganável. Ah, todo mundo engana, só tem manipulação na mídia, só tem manipulação na televisão. Por quê? Porque existia em mim ou uma falta de saber, então o que eu estou propondo aqui? Que a gente saiba, né? E também existe muitas vezes em nós um pensamento, uma ilusão que a gente cria, que a gente quer acreditar naquilo, porque aquele é um caminho fácil, aquele é um caminho que eu não preciso fazer grandes coisas. Então, na verdade, o caminho não é fácil quando eu ganho consciência mais profunda do que é meu, do que não é meu. Só que às vezes a gente prefere não estudar, acreditar no que o outro diz, porque é uma ilusão de que o outro vai fazer para mim, de que alguma coisa vai resolver o meu problema. Quando, na verdade, eu profundamente, em grande consciência do que sou, sou o grande poder de resolver o meu problema. ou a minha questão, ou a minha exposição, ou aquilo que eu busco, aquilo que eu desejo que está dentro do meu coração. E aí E aí E aí Tchau.